E aí, o circo chegou na cidade. Oi, Bart. Obrigado pela ajuda, Brian. Esses valentões não podem atrapalhar a eleição. Então é por isso que tem essas bandeiras pra todo lado. Eu pensei que hoje fosse 4 de julho ou algo assim. Estamos em janeiro. Eu sei. É por isso que eu achei tudo estranho. Cuidado! O que é isso? Não sabe? Vilões do Espaço. Isso é um voto contra a tirania, filho. Quem é esse tiozinho de cartola, hein? É o tio Sam. A personificação viva do patriotismo. Tio Sam, todo mundo na sua família se veste esquisito assim? Fátima! Não te via desde as altas dos títulos da Última Guerra. Bom vê-lo de novo, senhor. Tô vendo que continua bom de briga. Olha só, até que o tiozão manda bem. Bien. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Um... Tchau, tchau. Tchau. Saúde. 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 Você está sob o meu controle. Você não pode resistir à força da minha mente superior. Renda-se ao Grod. Batman! Batman! Ei, sai dessa, cara! Bate! Batman! Acorda para cuspir, mocinho. Batman! Está fácil demais para o meu gosto. Ele é dos dinossauros, uma terra misteriosa que existe fora do tempo onde não se aplicam as leis normais da natureza. Como você tem certeza? O dinossauro. Batman! Existe-se. Não! Ai, papo de dinossauro! Ei, aguenta firme, eu tô chegando! Gruta em mim! Ok, meninos, podem pegar tudo, inclusive esses doces em cima da mesa. Vai com calma, Babyface! Você foi pego pelos longos braços da justiça. Ah, olha só, homem borracha. E você é o... Homem elástico. Você sabe, o detetive flexível. Nunca ouvi falar de você. Não dá pra entender. Eu sou o mais profissional, sou o melhor detetive e mesmo assim o público prefere você. Ah, não somente o público, mas a galera mais chegada e o Batman também. Ah é, e o cruzado encapuzado também prefere trabalhar com o Moá. Por favor, o Cavaleiro Negro só recorre a você quando eu tô em outro caso. E só como última alternativa. Cara, você tá delirando. O Batman e eu somos os melhores amigos. A gente anda junto mesmo quando não tem nada pra ser desfeito. Eu acho que o Batman prefere um parceiro que não fique com o dinheiro roubado por criminosos. Pega leve, seu medido. A máquina deve manter vocês ocupados por um tempo, não é? Tá vendo? Esse tipo de incompetência é a razão do Batman sempre me escolher. E ele prefere trabalhar comigo qualquer dia da semana. A verdade é que, entre vocês dois, eu prefiro trabalhar sozinho. O Cavaleiro Fantasma escolheu a noite certa pra essa travessura. Você não vai me acorrentar novamente, Batman! Esquece esse dinheiro. Entendi, guardo o dinheiro. Ah, dinheiro bonito! Grana! Pufufa! Verdinhas Plaza! Aqui descansa, Batman. E agora, Batman, eu convido você a se juntar a mim na pós-vida. A sua mãe nunca te avisou pra não brincar com o fogo? E com soqueira de metal? E com algemas de metal? É uma combinação perfeita. Nem você consegue atravessar essas, Credoc. Obrigado pela ajuda, fogo. Bom trabalho. E aí, doçura? Onde é que está? Onde está o quê, Batman? Passa a grana. Ah, tá! Tá a grana! E onde está o resto? Ah, peraí. Nenhuma recompensa? Foi só isso que sobrou. Eu juro pela minha mãe. Ah, peraí. 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 E aí